Organiza a equipe do Cruzeiro a partir da imprevedera pelo lado esquerdo, solta a bola para o João Marcelo. João Marcelo com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo pode jogar pelo círculo central. Devolve a bola para o João Marcelo. João Marcelo com o Zé Ivaldo. O que ele trata é de fechar, tenta avançar. Lançamento feito por Zé Ivaldo. Ele lança, encontra Arthur Gomes, domina, recolhe, protege Arthur Gomes. Sai da marcação adversária do João Pedro. Ajeita para quem chega de trânsito, que é o Kaique. Kaique abriu. Boa bola do Kaique, proporcionada com o Barreal. Barreal pela ponta esquerda, boca do gol. Meteu a cabeça dela, gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro, Ramiro. Gol do Cruzeiro. Abre o marcador, o Cruzeiro. São jogados 14 minutos e 40 segundos deste primeiro tempo. Etapa inicial. De cabeça, o Cruzeiro abre o marcador. E não comemora. Não comemora ali o Ramiro. Em respeito ao Grêmio, ele não comemora. Mas está aí o gol do Cruzeiro. Muito cedo, surpreendendo o goleiro Marquezino. Seu ângulo direito, Bruno Soares. O Cruzeiro chegou pelo lado esquerdo. Abou a ultrapassagem depois da troca de passes. O cruzamento na área. Ela passou pelos primeiros jogadores, mas lá no segundo pau estava Ramiro. Que não é alto, mas deu um golpe preciso de cabeça. Colocando a bola no canto do Marquezine, que não conseguiu chegar. No fundo da rede está a bola. 1 a 0 para o Cruzeiro. O Ramiro não comemorou. O Grêmio está perdendo no centenário. Tem muita coisa para falar, Bruno Soares, a respeito desse gol. Primeiro, o Marquezine não pulou. Ficou congelado. O goleiro do Grêmio é um cruzamento que vem lá do lado esquerdo. Essa é a primeira coisa. E depois a expressão do Marquezine, de desconsolo, é a expressão de quem diz, puxa, falhei. Segundo, o Ramiro não pode fazer gol de cabeça, gente. Dentro da área do Grêmio. O Ramiro é um jogador de baixíssima estatura. E quem estava com ele no lance era o Reinaldo. O Reinaldo não pulou. O Ramiro praticamente não pulou também. O Grêmio começava a se organizar em campo, tinha um bom controle da partida. Toma um gol com imensas falhas. Toma um gol com imensas falhas.